Música Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo silenciando, irmão na área Galera, é o seguinte, esse vídeo eu vou estar trocando uma ideia com vocês Eu vou estar tirando algumas dúvidas, eu vou tentar esclarecer O medo, o receio que todos os jogadores, até eu tenho agora com GTA Então assim, a gente passamos agora por um reset, um banimento Uma correção em massa nas nossas contas, não só no Brasil, mas em todos os países Quem fez famosos leads dentro do GTA, que ganha dinheiro direto na conta Galera, minha experiência como criador de conteúdo de GTA 5 Online Eu nunca vi, é a segunda vez, eu nunca vi esse tipo de punição dentro do GTA Dessa magnitude tão grande, é muito pesado o que eles estão fazendo E assim, somente aconteceu com um tipo de glitch Que é o glitch que você ganha dinheiro que cai direto na conta do jogo Então assim, a Rockstar, ela fica muito, extremamente pesada em relação a um glitch que cai dinheiro na conta Então assim, o da ficha do Cassiro, alguns meses atrás, foi absurdo Ali foi o mais pesado de todos, era bilhões, era trilhões, faturava com aquele glitch E assim, todo mundo que fez, a maioria teve o banimento, teve o reset do personagem E alguns teve a correção do dinheiro E aí recentemente saiu um glitch aí do bug da vaga 6 Que era um bug que na sexta vaga da sua propriedade aí do jogo Você faturava 2 milhões E aí depois, né, no outro dia Já tivemos a melhoria que bugava a sétima vaga E assim, faturando 2 milhões e meio por 30 segundos Era muito rápido Entrava no serviço titânico e tal, bugava lá, ganhava 2 milhões e meio Chegava na sessão, mais 2 milhões e meio Então era 5 milhões por minuto Também foi pesado Eu avisei, né, eu avisei esse glitch aqui O outro eu avisei, mas esse aqui eu avisei com muito mais antecedência Já no primeiro vídeo postado eu já avisei Fiz vídeo separado avisando E assim, galera, eu tenho que trazer o que tá acontecendo Eu tenho que trazer o glitch Tem gente que fala, ah, irmão, você não se sente culpado por trazer aí E todo mundo... Não, eu não me sinto culpado, sabe por quê, galera? Porque eu tenho que trazer Eu tenho que trazer o conteúdo, é o meu estilo de conteúdo que eu trago Bugs dentro do jogo Eu tenho que trazer Mas a minha obrigação é avisar você Então assim, eu gravei até o vídeo aí Do banimento E coloquei o trechinho do começo Que mostrava eu falando que ia dar merda Era a cara da bosta, mano Ia dar merda E deu, mano Deu, né? Parece que dessa vez não teve nem correção de dinheiro Por o reset de personagem todos que fizeram Alguns passou batido, claro E outros já teve o reset do personagem Como eu tive uma conta Mas eu já peguei ela já de exemplo Então assim, galera Eu só vi Esse tipo de comportamento Da criadora do GTA V Online Que é a produtora Rockstar Games Somente com glitches de dinheiro Que cai direto na conta Tá bom? Então assim, o receio de todos é Eu li todos os comentários ontem Do vídeo de ontem Da duplicação solo Que eu postei Que funde o Modo História Online E era muito triste eu ver Como que tá a comunidade do GTA Todo mundo falando que Pô, isso que já era, irmão Já desinstalei o GTA Irmão, já não vou jogar mais Já, irmão Já vendi o GTA Irmão, já tô em outro jogo Irmão, desisti do glitch Então assim, realmente O comportamento da produtora Rockstar Games Tá fazendo com que mais e mais jogadores Se afastam do GTA V Online E isso é muito triste Porque a gente vem fazendo Esse jogo sobreviver Há tantos anos, né O lançamento do jogo Foi em 2013 Na época que a gente tá aí De 2020 A gente fazendo o GTA V Se manter de pé Com os bugs Com os glitches Com os carros mod Com os trajes E é isso que mantém A comunidade de pé Não tem mais nenhum Outro tipo de interesse Porque o jogo Já tá muito monótono Na... Porque ele tem atualização Ele tem uma DLC Mas são coisas pequenas São coisas só pra ir Deixando o cara voltando E ele sai Chegou uma DLC O cara volta e sai Então os bugs Os carros mod Os trajes Os glitches de dinheiro Isso faz com que a gente Se mantenha dentro do jogo Mas só que dessa forma É a gente tá se afastando do jogo Mas enfim, galera É um desânimo temporário Eu sei que quem gosta do GTA Vai voltar E assim Galera, eu quero dizer o que É... Então... Quando é de glitch De dinheiro direto Na conta Obviamente Vamos ter punições Dentro do jogo Vão ter Personagem resetado Outras coisas Mas quando é uma duplicação Quando é um traje Quando é um glitch De pegar carro do amigo Quando é qualquer outro tipo De glitch Que não seja Ganhar dinheiro direto Na conta Como foi esse Da bug da vaga 6 E o do cassino Eu nunca vi Eu nunca vi punição É muito difícil Muito difícil mesmo Então assim, galera No momento que a gente Se encontra hoje A Rockstar tá muito arisca Então a gente Pode falar aqui Que tá Que é difícil ela não banir Quando não é um glitch De dinheiro direto na conta Mas pode ser que isso aconteça Mas eu acredito que não Que não vai acontecer Minha opinião Tranquilo Glitch de duplicação Seja ela qualquer Tá bom Nunca teve problema Tá É... Glitch de traje Glitch de pegar carro do amigo Qualquer outro tipo de glitch Que não é de dinheiro direto na conta Na minha opinião Tá tranquilo, mano Sempre foi Então na minha opinião Vai continuar Tá bom Eu... Eu... Perguntou pra mim Hermano Glitch de duplicação Dá problema? Tem o seu risco Mas é mínimo E na minha opinião É de boa de fazer Tá certo? Eu quero dizer o que, galera Eu vou fazer Eu vou fazer de tudo Pra deixar vocês perto do jogo Porque é um jogo que eu quero continuar A geração nova Tá na porta Aí tá chegando Xbox Series X Playstation 5 Tá chegando Vai ter A promessa Da produtora Rockstar Games Que é a criadora do jogo GTA V É que vai ter um GTA V expandido Melhorado Com o novo mapa Com o novo tudo Só com o nome de GTA V Porém Tudo melhorado Tudo novo Eu acredito Eu creio Eu quero acreditar nisso Eu quero que isso seja verdade Porque é um jogo que Eu sei lidar com ele Eu tenho uma grande Eu acho que a maioria dos canais de glitch Tem uma grande dificuldade De entrar com outro jogo E gravar Eu tive a experiência de gravar Tive sucesso em gravar Red Dead Redemption 2 Né? Tanto que o maior vídeo de visualização aí Do canal É o Red Dead Red Dead De 103 mil visualizações Tá mais ou menos E ele sempre sobe É um vídeo que vai indo Tá crescendo Né? E assim Eu soube me comportar dentro do jogo Pra gravar Mas eu creio que muitos canais de glitch Têm dificuldade em gravar outro tipo De jogo Porque tá acostumado a gravar um glitch Já sabe como se comportar Numa gravação Enfim galera Eu quero dizer que Eu acho que Tá na hora da gente poder Começar a jogar outros jogos Né? Eu não vou parar com o GTA Eu não posso parar Eu sempre vou estar gravando e tal Mas assim Tá na hora De a gente dar um passo Um passo adiante Da gente ir Tentar jogar outro jogo Né? Hoje graças a Deus Graças ao meu esforço Eu corri atrás Cara Eu corri atrás Quando eu comecei esse canal Quando eu comecei esse canal Eu gravava num celular Num LG Tá 10 Com 16 de memória De memória nele E era só ele É por ele que eu editava Por ele que eu Que eu Que eu baixava Ou gravava no Xbox Né? No Xbox Baixava pelo aplicativo Xbox Clips Fazia edição pelo Pelo PowerDirector Que era um aplicativo Eu vender do celular E ali eu fazia capa Ali eu Eu Olhava o vídeo Dublava em cima Com o fone E ali foi onde tudo começou E assim Quando eu comecei o canal Eu tive muita dificuldade Galera Eu demorei muito Pra conquistar Um Computador Pra poder ter uma qualidade Melhor Né? E assim Quem dirá Comprar um jogo Né mano? Pô Saiu jogo lançamento Aí Eu queria comprar Mas era 300 reais Pra mim Comprar o Red Dead Eu tive que pegar O cartão emprestado Da minha sogra Na época Porra Eu falei Pô Empresta aí Eu preciso Lá no canal Lá Muitos no começo Falaram Pô Você tá viajando Tá gastando dinheiro A toa Você tá E eu acreditei No meu sonho Corri atrás E hoje Eu trabalho muito Eu gravo Eu faço coisas Por fora Eu faço a minha Upagem de conta Eu vendo conta Eu trabalho Eu sou técnico De eletrônica Eu trabalho Com meu sogro Precisou de mim Eu vou lá na loja Era onde eu trabalhava Eu larguei Por causa do canal E assim Às vezes precisa de mim Eu vou lá Arrumar alguma coisa Eletrodoméstico Em geral E assim Eu corro atrás do dinheiro Eu corro atrás do dinheiro Porque eu preciso Não sabe Eu sou um marido Eu sou um pai Eu tenho Água Luz pra pagar Fazer mercado Tenho as crianças Pra sustentar eles Da maneira que eu posso Eu tenho gasto Então eu tenho que correr Atrás do meu E hoje Graças a Deus Eu tenho como Comprar um jogo novo Eu tenho como Comprar um jogo novo Hoje eu tenho Meu computador Eu tenho Meu estúdio Graças a Deus Eu corri Eu não murmurei Eu não fiquei Me lamentando Que a vida é ruim Que a minha vida é uma bosta Eu não consigo Eu não posso Não Eu consigo Eu posso Correr atrás Mas isso Mas isso é o tempo Você tem que parar De se lamentar Você tem que parar De ficar chorando De reclamar Para de olhar Para a casa do seu vizinho E falar Pô Eu queria uma casa daquela Corre atrás E monta uma casa Melhor do que aquela Para de olhar Para o seu vizinho E invejar O carro que ele tem Corra atrás Você mulher Você homem Corra atrás Do seu objetivo Trabalhe Conquiste Eu demorei Três anos Para conseguir Uma vida melhor E está melhorando Claro Pô não Estou melhorando E eu já me sinto Vitorioso Hoje se eu perder Esse canal Eu já me sinto Um cara vitorioso De ter conquistado Onde eu cheguei De ter tido A repercussão Dentro do GTA De ser uma referência Dentro do jogo Eu já sou um cara Vitorioso E assim Hoje eu quero dizer Galera Que eu quero Eu quero estar aí Com vocês Eu quero estar Eu quero estar junto Eu quero que esse canal Cresça Eu não quero perder Esse canal Se eu vim a tomar Um strike Da Rockstar Eu vou parar De postar glitch Eu vou para outros horizontes Até agora Não levei Já levei um strike Mas com mil seguidores Mas hoje Com quase 50 mil Eu não vou correr Esse risco Tanto que tem Um canal secundário Tá bom O link está na descrição E galera Eu fui na luta Mano Eu sofri pra caralho No começo Como não é fácil Para nenhum de nós Tudo no começo É muito difícil E hoje Graças a Deus Eu tenho O apoio da galera Que vai ajudando Que vai Vira sócio Vira membro Eu recebo a merrequinha Do Youtube Que é bem Pouco mesmo Mas assim Já é alguma coisa Um pouquinho dali Um pouquinho daqui Eu já consigo E assim Eu só tenho a agradecer Eu tenho que investir Mais no meu canal E assim Eu quero dizer pra vocês Que eu tô aí Eu vou pra cima Eu vou criar outros conteúdos Eu vou gravar outros tipos De vídeo Vou trazer um vlog Vou trazer um tipo De outro jogo Uma gravação De um outro jogo Eu vou estudar Eu sempre tô estudando Eu sempre tô melhorando Eu sempre tô vendo vídeos De tutoriais De edição Disse daquilo Mano De tudo E assim Eu quero dar uma dica Pra vocês Corra atrás Dos seus sonhos Para Enquanto você se lamentar Enquanto você não acordar E agradecer a Deus Falar Papai do céu Muito obrigado Por esse pão Por essa mortadela Por esse Por esse Por esse dia de luz Por esse ar que eu respiro Por tudo que seja mínimo Mas pra você é mínimo Mas pra uma outra pessoa Pode ser muito Hoje pra você ter um Ter um videogame Não é nada Você quer mais Sim Mas já agradeça Por um videogamezinho Que você tem Por um celular Por alguma coisa Bem pequena Por um tênis Por uma roupa Porque pra você Pode ser pouco Uma camisa nova Mas pra aquela pessoa Que não tem nada É muito Então imagina você Numa situação Pior do que você Acha que você tá hoje Tem gente que tá muito pior Então para de se lamentar Para de ficar chorando Corra atrás Da sua melhora Na sua vida Então eu quero transmitir Isso pra vocês Que hoje A minha vida mudou muito E hoje eu corro atrás Hoje eu tenho Uma certa Condição De tá dando o passo De cada vez Como sempre foi na minha vida Comecei gravando no celular Hoje eu tenho Um computador Tenho uma webcam Isso foi tudo Fortalecido Foi tudo Eu trabalhei Algumas pessoas me ajudaram E assim foi indo Então eu agradeço Por todos Que passaram pela minha vida E me ajudou E me ajuda até hoje Os membros do canal Você que deixa like Você que entra Para dar visualização E dar o dislike Isso tudo me ajuda Isso tudo me ajuda De uma certa forma É aquele engajamento É aquele engajamento Que tem dentro do canal E assim galera Eu quero dizer Que eu vou Eu vou tá fazendo sorteio Eu tenho duas contas Uma de Xbox Uma de PS4 Também Eu vou tá fazendo sorteio Sexta-feira que vem Vou anunciar na segunda Que vai ter um sorteio E vou sortear Pra dar pra vocês O Luiz Weber Meu parceiro Meu patrocinador aqui Já falou Irmão Vamos lá Tem uma chave aqui Do Save Wizard Sorteia alguém E upa a conta da pessoa Pra ajudar Ele viu a queda que teve Então vai ter sorteio De pessoa Vou sortear uma pessoa Não vou dar a chave Mas eu vou upar a conta Xbox eu vou dar meu pulo Lá também Eu tenho como Fazer um up na conta Eu tenho Eu tenho PS PSN PS Plus de um ano No PS4 Vou sortear pra vocês Eu tenho Xbox Live Gold Pro Xbox Obviamente Eu vou sortear pra vocês Então isso tudo vai ser Dessa semana pra outra Já vou Porque eu não tenho tempo Galera Então eu tô com esses Esses produtos acumulados Pra fazer sorteio Pra vocês Né Contas de amigos Que do outro Tá parado aqui Então assim Eu vou fazer isso logo agora Já é a segunda pancada Que a gente levou Então tá na hora De eu parar Eu vou parar minhas coisas E vou fazer live E vou fazer sorteio Porque senão Eu nunca faço É muito corrido pra mim E eu fico sempre adiando E nunca faço Então vai ter muita coisa bacana Aí o decorrer Dessa semana pra outra Então é isso que eu queria Trazer pra vocês É isso que eu queria Passar um pouquinho Um pouquinho da minha história breve Só que eu quero conversar Isso sobre a minha vida Fazer um vlogzão Andando aí Fazendo uma caminhada Né Com a minha câmera E gravando e conversando Eu vou fazer um vídeo De motivação pra vocês aí Que Eu Eu Realmente eu tava no fundo do poço Uma época na minha vida E hoje Eu não tenho nada Mas o pouco que eu tenho Já me sinto vitorioso E eu quero passar isso pra vocês Eu acho que tá na hora Do irmão Mostrar E não é só o irmão Mas sim O Adzugbe Que é o meu nome Né Eu sou descendente de árabe Eu sou uma pessoa Eu sou um pai Eu sou um marido E tá na hora De eu mostrar isso pra vocês Tá bom? Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Até aqui Eu espero que vocês tenham entendido Meu ponto de vista Eu fico muito feliz De vocês estarem aqui comigo Grande abraço Fiquem com Deus Um ótimo final de semana E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo